Olha ele com a bola, ele passa, ele vai passando, ele vai passando, olha ele chegando com a bola, olha o Bolsonaro ali, olha ele! Gol do Bolsonaro! Bolsonaro, Bolsonaro, olha o gol do Bolsonaro! Bolsonaro, Bolsonaro, olha o gol do Bolsonaro! Bolsonaro, Bolsonaro, olha o gol do Bolsonaro! Bolsonaro, Bolsonaro, o gol do Bolsonaro! Bolsonaro, Bolsonaro, o gol do Bolsonaro! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí